Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje estamos em clima junino, como vocês já puderam ver. E é uma época do ano que eu amo, porque tá friozinho e porque tem muitas comidinhas gostosas, né? Então acaba em todas as regiões do Brasil tendo essa comemoração então você acaba tendo que ir em festinha na escola, alguma coisa temática na faculdade, no trabalho, na própria rua, nas pracinhas, tem sempre vários eventos. Então hoje eu resolvi mostrar pra vocês alguns lookinhos que eu montei juninos e assim, nenhum deles eu comprei pensando, vou usar em festa junina. São looks que eu posso usar no dia a dia e que eu transformei, tá? Pra ficar algo mais junino, né? usando elementos como bota, listras, xadrez. Vou começar o vídeo mostrando algumas botas que eu quero dar de dica pra vocês, tá? Apesar de que aqui no Espiritantes não faz muito frio, eu amo botas, eu tenho algumas. Essa daqui é a minha botinha xodó, ela não é branca, ela é meio caramelo, tá vendo? Por ela ser de cano baixo, não faz calor, então eu posso usar mais tranquilamente com saia, saia curta, saia midi, vestidos, calças e ela tem esse salto muito confortável. Essa botinha é incrível, só que o problema é que ela arranha, sabe? Tem que ter muito cuidado e eu não tenho tanto cuidado assim. Então pode ser que ela não vai durar muito, mas já durou um ano, né? Então eu tô no meu segundo ano de uso e eu amo ela. A segunda bota é uma que eu pedi recentemente na última parceria com a Shein e eu estou encantada, que é esse modelo cowboy, né? Western, que fala. Tá super em alta tendência desde o ano passado e esse modelinho eu gostei porque ele é bem neutro, sabe? Ela é um caramelo e não tem nenhum desenho. Então é nenhum dos dois lados, é toda neutra. Eu consigo usar com vários looks também, vestidinhos. Quem gosta de um estilo mais romântico, né? Vestido com bota fica muito legal. Por dentro da calça você pode colocar aqui também. Eu já fiz vários looks e eu adoro quando eu tô com o pé gelado e eu quero algo quente, porque o saltinho dela é bem baixinho. Então eu uso o dia inteiro, se eu precisar tá na rua e não sinto, sabe? Que eu tô de saltinho. Então eu gosto muito. E por último eu quero mostrar essa bota que parece aquelas que vai lá no joelho, parece uma meia, né? Porque aqui ela é bem molinha, tá vendo? Aí no sistema ela tem uma cordinha que você deixa bem presa na sua perna, né? Então ela entra bem tranquilamente, não é difícil de vestir e também é muito confortável esse saltinho grosso. Tem opções de salto fino, mas óbvio que eu sempre vou escolher o grosso pelo conforto. Então essas são as quatro botas que eu quis iniciar mostrando pra vocês que eu tenho da Shein. Eu tenho alguns outros calçados que não são tão botas, né? Mais pro mocassin, então por isso eu preferi não mostrar. Eu foquei mais em botas nesse vídeo. E vamos aos looks, né? Este primeiro look que eu tô botando aqui pra vocês verem, eu pensei... Esse vestido eu já tenho. É um vestido quadriculado, tá vendo? Peraí, ó. Ele tem esse babadinho aqui na lateral, só que como eu tava com blazer, não dava pra ver. E ele é bem soltinho, né? Esse aqui eu usei muito na gestação do Eliel. Então é uma peça que eu já tinha e esse quadriculado preto e branco, ele é uma estampa que é atemporal. O que que eu fiz? Eu joguei o blazer, inclusive esse blazer é uma aquisição recente da Shein. Eu não tinha nenhum blazer casaco preto. Escolhi esse daqui. Ele é todo forrado por dentro, tá vendo? Aqui tem um bolso que é falso. E ele é um blazer até bem estruturado. Eu gostei da maneira que ele dá o look, né? Então eu joguei um blazer e joguei a bota. Já ficou esse look bem assim bonito, né? Bem chamativo, bem xadrez, né? Então também eu achei que ficou um tema muito junino, muito legal. O segundo look que eu quero mostrar pra vocês é um conjuntinho que eu já tinha nessa estampa xadrezinha, mas puxando pro marrom, tá vendo? Então é um short alfaiataria. Ele tem esse detalhe da barrinha aqui embaixo. É de zíper invisível e um colete. O legal é que você pode usar essas peças separadas, né? Esse colete ele é muito bonito, gente. Então ele dá um toque, né? A mais no seu look. Eu coloquei por baixo com uma blusa de manga, né? Longa, preta, de malha básica que eu já tinha e também usei a bota comprida, mas aqui podia ser uma botinha de cano curto que também ia ficar muito legal. Tanto puxando mais pro clarinho, pro marrom ou pro preto. Eu escolhi a preta que eu achei que ficou combinando muito este look. O terceiro look foi um super improviso porque eu usei esse vestido longo. Isso aqui é um vestido. Usei como uma saia e por cima coloquei um colete. Gente, esse colete, vou mostrar aqui pra vocês, é a coisa mais linda. Vocês sabem que colete tá na moda, né? É uma tendência. Então ele tem esse detalhe que fica aqui nos seios. Os botões dele são encapados, tá vendo? São três botões, quatro botões. Tem esse bolsinho que é fake e ele tem uma estrutura muito bonita. É um tecido muito bom. Forrado, tá vendo? Então é uma peça bem elegante e vocês vão ver muito usando. Isso aqui com jeans ficaria super legal, olha. Com esse tricô que eu toço também ficaria legal. Com uma saia branca. Enfim, dá pra fazer N montagens porque eu escolhi essa cor mais neutra, né? E tá super tendência e gostei. Só que em mim ficou quase que apertado. Deu, mas ficou assim, na medida. E ele, eu pedi um tamanho L, não estica, tá? Mas eu achei que o look ficou incrível e usei com a botinha branca de cano curto pra combinar que é do mesmo tonzinho, né? Off white do colete. E pra finalizar, o último look que eu resolvi montar, Junino, compondo quatro, né? Foi esse que eu estou vestida, né? É um vestidinho, ó, de estampinha quadriculada laranja com branca que eu amo. Já tenho há muito tempo. Ele é de alcinha, então eu uso muito no verão. Aí o que eu fiz? Joguei esse tricôzinho, oversize, que ele é bem grandão, né? Tem uma manga bem bufante, tá vendo? Por cima, que já deu um ar mais fazenda, sabe? Eu acho que tricô remete um pouco à fazenda. Então também lembra festa junina, já que juntou com o quadriculado, né? Da estampa. E pra completar, coloquei uma botinha no pé. Então, esses foram os quatro looks juninos que eu montei pra vocês na Shein. E eu aproveito a deixar aqui o Instagram, se você ainda não nos acompanha lá, aproveita pra acompanhar. Eu deixei um rio bem legal dessas peças juninas que eu mostrei no corpo aqui pra vocês. Tem lá também. E eu posto mais o nosso dia a dia em tempo real. E chegamos ao fim desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Aproveita e me diz aqui qual dos quatro looks você mais gostou, foi mais a sua cara e você super usaria. Me diga aqui nos comentários. Beijinhos e até o próximo vídeo.